E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e eu venho trazendo aqui no canal alguns vídeos de realidade gráficas Bom, tem vários aí do GTA V e agora eu tô voltando as suas ancestrais, GTA IV e GTA San Andreas Bom, seguinte, postei dois vídeos do GTA San Andreas e eu não lembro se foi aqui no canal, se foi no Twitter que eu vi E um de vocês aí falou pra mim, Dinata, vê o vídeo do GTA SA Direct X 2.0, mano E eu vi um pedacinho e eu achei a coisa mais incrível que eu já vi desse jogo que é simplesmente fenomenal É o mesmo canal que eu postei, que produziu esse vídeo, o mesmo canal que eu postei o primeiro e o segundo, né, do GTA SA, o GTA San Andreas E, cara, tá... é outro jogo, mano, o negócio tá bizarro, tá muito lindo mesmo, vocês vão se impressionar Tá muito diferente do que eu mostrei aqui dos demais vídeos E espero que vocês curtam Galera, lembrando-se que os vídeos sempre vão ficar na descrição, originais Eu vou fazer o seguinte, uma vai ser meio que uma cinemática, tá ligado? Uns slidesinho passando assim em alguns lugares da cidade E o segundo vídeo, que são dois Eu vou deixar rolando aí pra vocês assistirem a gameplay com o CJ Dentro da cidade, passando em algumas partes Mano, tá lindo, assistam, que tá lindo Tá da hora Tá muito lindo, velho Não parece GTA SA, mano Um jogo tão antigo assim, com essa qualidade O jogo tá lindo, tá... Mano, que que que... Bom, vamos usar o Play aqui nesse vídeo Lembrando, se você joga GTA 5 e precisa de dinheiro Joga no Playstation 3, Xbox 360 e PC Vai na descrição, a Shake Mods resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pagar um boleto, pacotes Que vão deixar você bilionário, ricaço, pra comprar tudo dentro do game Então, bora Bora lá então, galera O áudio original dele Olha isso, mano Olha isso Olha a água Isso aí é água Olha lá, o SA Direct 2.0 Mano, sério Sério Ah, Cinematic Como eu disse, o primeiro é Cinematic E o segundo vai ser Gameplay Então, o Gameplay eu vou deixar Vocês assistindo Aí E a gente só vai ver a cinemática Cara, isso é GTA San Andreas Olha isso, cara A chuva Você tem que... Mano Cara, sério Olha a água no chão, galera Tá absurdo, velho O gráfico, velho Olha a chuva A chuva Caraca, essa chuva tá forte, hein Olha isso SA isso aí, cara SA, velho Caraca, moleque Tá muito lindo, velho Tá muito lindo Tá muito lindo Tá muito lindo, cara Velho Velhos Tá Esse Esse mod Tá a nível De GTA V Tipo, elevou demais Só não eleva muito mais Porque As texturas já estão com essa Já são meio quadradona Tá ligado Nossa, eu Eu apertei ali sem querer Eu queria baixar aqui Caraca, moleque Com a chuva Fica Sei lá, velho Fica mais louco ainda, mano Ó, a esposa já que é bem quadradão Os bagulhos assim, ó As texturas Na cidade, ó Não fica melhor por isso Porque é um jogo antigo A árvore, ó Como é que ela é Tá, o bagulho ficou doido, mano É o segundo vídeo que eu vejo E esse eu achei Absurdo, mano Tá absurdo Tá absurdo, mano Absurdo Olha a grafite ali, mano A caixa O chão tá brilhando, velho Tá muito louco, velho Tá muito louco Esses corredores Ó o peer Ó o cara Bateu Olha o peer, velho Olha o peer, velho Tá muito de novo Véi, tá muito lindo, mano Tá muito lindo, cara Mas nunca Ó, olha Olha o Nossa O carro Olha Olha lá o CJ lá Meu amigo Meu amigo Mano Ficou muito louco, velho Esse carro aí Parece que é instalado É instalado Não é carro do jogo, não Os carros do jogo Não ficam com esse gráfico, tá Porque não tem Ó Seguinte Tá aqui os outros vídeos dele Deixa eu dar um Deixa eu dar um play aqui Dar um stop aqui Seguinte O vídeo tem 4 minutos O próximo tem 4 minutos O próximo vai ser De gameplay, galera Beleza O CJ Andando no carro Barulho da cidade Chuva e os caramba Eu vou deixar o vídeo rolando aí Pra vocês, tá Assista até o final Mano É simplesmente Insano, cara Insano Quem curte GTA San Andreas Vai se impressionar Como eu já se impressionei, cara Tá muito mais insano Do que os outros Dos outros dois vídeos Que eu já fiz aqui no canal O que você achou? Comenta aqui embaixo Valeu aí pela dica Foi um inscrito que indicou Provavelmente muito de vocês Já pediu pra mim Eu não lembro, velho Sinceramente Eu queria falar o nome aqui Mas eu não lembro Mas sempre bom Vocês dar uma Tiver alguma ideia Vai no Twitter Tá aí na descrição Ou no Instagram Não sei Porque aí vocês me ajudam Beleza? Bom Apesar que o canal Que fez esse Direct X 2.0 É o mesmo Que eu vi os dois anteriores Então É Ainda bem que vocês estão Na correria aí Certo? Então Fica com O GTA SA Com o Direct 2.0 Gameplay Mano Tá lindo Vocês vão ver Cara Que tem mais detalhes ainda Que tem mais detalhes ainda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.